Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Planeta Brasil. O programa de hoje está imperdível. A Júlia já entrevistou os maiores nomes de Hollywood, faz show de stand-up em Nova York. Todos prontos? Então vamos começar. Nosso Eliseu encontrou com a Júlia, que trabalha nos teatros de Nova York, apresentando, entre outras coisas, seu número de stand-up comedy. Humor é coisa séria e por causa disso eu vou conversar hoje com uma profissional que leva a comédia a sério. Estou falando com uma paté americana, eu tenho que brincar com essa ideia que eles têm do que é ser brasileiro. E isso que eu uso muito, a imagem que o americano tem do brasileiro, da cultura brasileira, mas, na verdade, é uma vantagem poder fazer isso. Então eu comecei a usar isso na minha carreira, na comédia, no filme, quando eu escrevo. Tudo isso vai se juntando. Eu acho que é o mais importante, o que a gente mais pode oferecer, essa visão diferenciada. Júlia, o que trouxe você para Nova York? Por que você veio morar aqui na América? Eu sempre quis morar nos Estados Unidos, fazer atuação, estudar com o Lee Strasberg, coisa sempre houve no Brasil, Stanislavski, a técnica, o método. Então eu sempre tive essa coisa de querer vir para Nova York e aí recebi uma bolsa de estudos. Mas antes de falar da carreira dela aqui nos Estados Unidos, vamos conhecer primeiro um pouco da história dessa jovem atriz. Comecei a trabalhar como modelo, eu trabalhava fazendo desfile de passarela, já no segundo grau, assim. Eu acho que comecei com 13 anos. E aí eu fiz a minha estreia no teatro fazendo as Bruxas de Salém. E aí comecei a trabalhar com Augusto Boal, Teatro do Oprimido. Eu fui assistente de direção, a gente tinha um grupo lá de Teatro do Oprimido. E pelo visto, ser artista já estava inscrito na história de Júlia. O talento para as artes, ela puxou do pai. Eu tenho meu pai que é artista, mas ele trabalha com pintura. Ele até fez uma pintura que vai ser um dos cartões postais de Florianópolis, que é a minha cidade. Mudar para o Rio de Janeiro foi o divisor de águas na carreira dela. Eu fui para o Rio e comecei a trabalhar como atriz e também fazer aula de comercial, TV, cinema. Então, assim, as coisas foram acontecendo muito rápido, sabe? Fiquem ligados que eu vou trazer estrelas de Hollywood para vocês. Do teatro para a TV. Da TV para a internet. Começou em Los Angeles, porque eu morava em Los Angeles antes. E eu trabalhava como atriz, eu trabalhei alguns filmes lá e aí comecei a trabalhar como apresentadora. Eles falaram, ah, você sabe tudo sobre cinema, você vai nos festivais. porque a gente não começa a fazer um programa que você pode conversar com os atores, falar sobre os filmes deles e a gente coloca online e tal. Eu já entrevistei muita gente aqui de Hollywood, de Nova York, que eu imaginava que eu nunca ia conhecer. Eu sempre quis conhecer, digamos assim, né? Mas você coloca num patamar que eu conheci o Robert De Niro, Ryan Gosling, o George Clooney, o Colin Farrell, o Scarlett Johansson, Bradley Cooper. Como é que é a sua rotina como imigrante? Porque você está há muitos anos fora do país, mas você não perde a sua raiz brasileira, né? Como é que é isso? Eu acho que é muito importante você manter a raiz com o seu país de origem e saber os seus valores. Eu sou brasileira, 100%, vou ser mais brasileira ainda, vou falar para todo mundo, eu sou brasileira. Eu comecei a fazer o meu show falando, primeira frase, Oi, gente, tudo bem? Eu sou brasileira. Quando eu fiz isso, essa mudança, mudou a minha vida. Tipo assim, foi isso que realmente me levou para o próximo passo, assim, da minha carreira. E quem disse que fazer stand-up comedy não é coisa séria? Stand-up é outra maneira de falar do que está acontecendo na sociedade, é uma maneira de você rir dos problemas, né? Como eu digo, é terapia de graça. Obrigada. Obrigada. Obrigada.